Sala de entrevistas mais povoada que o Nornópolis. Estamos aqui muito satisfeitos, contentes, para anunciar oficialmente o nosso novo comandante técnico, nosso novo treinador, Wanderlei Luxemburgo. Prazer estar com vocês aqui, essa retomada aí, né? O futebol aqui brasileiro, não adianta você ter uma bonita história, uma história vencedora como a minha, de tantos títulos conquistados, né? O pessoal quer que você ganhe de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ganhe cuspe distante, ganhe qualquer coisa. Então eu estou cobrando o título. Eu falo, tá bom, já que vocês querem título, agora eu vou voltar e vou lá pro esporte, agora nós vamos começar a brigar por título. Eu quero voltar a ganhar, porque me incomoda o cara dizer que eu não ganho, que eu não isso, que eu não aquilo, esquecendo toda a minha história. No gramado, a maior parte do trabalho foi comandada por Daniel Paulista, que agora voltou a ser auxiliar técnico. Depois da apresentação na sala de entrevistas, o novo comandante pediu privacidade pra conversar mais com os atletas, dessa vez no campo. Mesmo com pouco contato com o grupo, Wanderlei Luxemburgo confirmou que estará na beira do gramado hoje, na Ilha do Retiro, na partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Eu já estou aqui, eu vou ficar onde? Na arquibancada? Já quero estar lá com o jogador sofrendo junto com eles pra poder ajudá-lo de alguma certa maneira com a minha experiência. Então eu quero estar lá e já poder participar dessa possibilidade e passar pra uma outra fase da competição. Com certeza eu vou estar com frisinho na barriga e piscando alguma coisa, entendeu? Porque se não tiver com isso aí, eu não estou dentro de um jogo decisivo. Emoção de quem pela primeira vez não vai encarar a Ilha do Retiro na condição de adversário. Aquela torcida quando ela começa com aquele canto, eu não sei ainda, mas como eu venho a jogar sempre aqui, casaca, casaca, aquele negócio lá, mas mesmo da fusaca aqui, não sei o que, e aquilo entrava dentro do campo. Então, pra mim, esse torcedor, ele não é um torcedor normal, ele está acima disso aí. E essa, na visão do treinador, será a principal arma do Leão daqui pra frente. Eu tenho uma coisa muito simples pra poder sintetizar isso, é que quando uma visita vai na minha casa e vai abrir a minha geladeira sem minha liberação, eu falo que vai mexer não, porque aqui é minha casa, minhas geladeiras. Então é assim que vai ser. Ninguém vai cutucar e entrar na nossa casa e cutucar a gente ali. Ali eles vão saber que está jogando na casa do esporte. Tchau, tchau.